Não é segredo e nem surpresa para ninguém que Fortnite e a Epic Games trazem as parcerias mais inusitadas da história dos videogames. E dentro dessa celebração, os animes não poderiam ficar de fora. Desde então, nós temos visto as nossas franquias favoritas dominarem o Battle Royale e eu fico pensando que lições tanto nós quanto as donas de direitos dessas franquias poderiam tirar daí. Já lembrando que se você for jogador de Fortnite, não esquece de utilizar o nosso código de criador DRAGONGB7 na sua loja do game. Assim, sempre que adquirir algo novo, você vai estar ajudando o canal a se manter vivo e trazer mais conteúdo como esse para vocês. Então já usa o código de criador DRAGONGB7 na sua loja do Fortnite, Rocket League ou Epic Games Store. Bom, o primeiro anime muito famoso que abriu essas portas dentro do Fortnite foi o Naruto e sua collab que trouxe 4 skins, ferramentas em game como a Kunai com selo explosivo e um mapa do criativo para podermos explorar Konoha. Depois disso, na sequência tivemos Dragon Ball Super, que se juntou à festa e trouxe ainda mais novidades em sua parceria com Ilha no Criativo, onde era até possível assistir os episódios do anime, além de agora podermos derrotar os adversários usando um Kamehameha dentro do Battle Royale. Uma loucura que jamais teríamos previsto em um jogo de tiro, cara, fala sério. Pouco tempo depois, tivemos a chegada de My Hero Academia, onde ele teve um bom destaque na temporada com o item mítico de Smash, onde poderíamos mandar o famoso socão e derrotar todos que vinham pela frente. E assim, seguimos tendo outras partes de colaborações com esses animes que já haviam sido contemplados, até que Attack on Titan chegou e se tornou parte central da próxima temporada e passe de batalha, com a skin do Eren chegando e sendo extra, uma skin extra lá do passe de batalha, e dois itens em game pra gente poder usar dentro do Battle Royale, aquele de se locomover com as espadas e as cordinhas, além de um outro que era da lança. E eu devo dizer, itens feitos com maestria, todos funcionavam muito, muito bem, cara, impressionante. Até que chegamos na mais recente parceria, que foi com o Jujutsu Kaisen, e eles simplesmente conseguiram colocar dois poderes amaldiçoados dentro do jogo. O boneco de palha da Nobara, que ficou um item bem interessante, e é claro, o mais incrível, o poder do vazio roxo de Satoru Gojo. Eles conseguiram fazer de uma maneira que ficasse muito legal e divertido de utilizar ele dentro do game, forte sim, como ele deve ser, mas que não quebrasse o jogo, cara. Pra mim é simplesmente de explodir a mente, pensar como eles conseguiram encaixar a utilização de poderes tão característicos desses animes dentro de um Battle Royale de tiro, cara. É impressionante a maneira que eles fazem, porque não quebra o game, eles fazem de uma maneira que não deixa quebrado, de maneira que fosse tão fiel e respeitasse as obras. E o mais importante, que fazem os fãs felizes por poder ver aquela franquia que você tanto ama, bem representada dentro do game. Outra coisa que me deixa muito feliz também é quando você dá aquele like brabo aqui no vídeo, então já clica aí no botão de gostei pra dar aquela moralzinha, e se inscreve pra não ficar de fora de nenhuma novidade aqui no canal. Dá aquela moralzinha aí, clã, manda aquele like brabo e se inscreve, demorou? Bom, eu tava há algum tempo sem jogar Fortnite. Eu acabei nem jogando esse passe mais atual, porém eu fui jogar pra testar essa parceria que eles fizeram com o Jujutsu Kaisen. Minha satisfação em poder utilizar os poderes dos personagens dentro do jogo, cara, o como eles funcionavam dentro da partida, ficou tão divertido, mas tão divertido, que dá uma sensação tão boa você poder jogar e ver as coisas que você gosta, bem representadas dentro de um jogo dessa magnitude, que ainda dá mais vontade de ver as donas de direitos autorais dessas franquias arriscando mais jogos diferentes, estilos diferentes, e que tem muita coisa que poderia ser explorada com essas franquias, cara. Logo logo a gente vai ter um jogo de Jujutsu Kaisen saindo, chamado Jujutsu Kaisen Cursed Clash, pela nossa querida Bandai Namco, que já promete mecânicas bem diferentes do que o grande público tá acostumado. Eu vou falar e contar um pouquinho mais sobre isso e sobre essas mecânicas novas desse game num próximo vídeo, mas eu realmente espero ver cada vez mais essas parcerias e que as empresas aprendam cada vez mais a dar todo esse carinho em jogos dessas franquias que amamos. O próximo anime que deve receber uma parceria dentro do Fortnite, provavelmente deve ser o Demon Slayer, já que ele tá pra receber uma parceria com o próprio Free Fire. Então eu creio que seja questão de tempo até que ele apareça no Fortnite também, assim como foi com o Jujutsu Kaisen. Porém, ainda faltam alguns dos grandes animes que eu gostaria muito de ver. Eu queria muito ver o One Piece, Bleach, Black Clover, também se juntando a essa festa que o Fortnite criou com os animes que nós tanto amamos. Mas conta aí pra mim, clã, o que você acha dessas parcerias de anime com o Fortnite? Você joga Fortnite ainda? Qual o próximo anime que você quer ver receber parceria no game? Manda aí nos comentários, bora trocar uma ideia sobre isso, que eu quero saber a sua opinião. E também não esquece de mandar aquele like brabo pra dar aquela moralzinha pra gente. E se inscrever no canal, pra você não perder nenhuma novidade, tanto do Fortnite, quanto diversos outros jogos de anime aqui no canal. Se inscreve aí, ativa o sininho pra todas as notificações, manda aquele like brabo. Eu vejo vocês em breve, clã, tamo junto, valeu, falou e até mais! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti